Tá assistindo Boca de Bagri. Obrigado, Geraldo, que tá renovando o sub aí, rapaziada. Lembrando que a lojinha nova hoje tá 5xpoint. Tem até PC na lojinha nova, tá bom? Valeu, Geraldo, que tá renovando o sub aí. L7 da ZN. Obrigado, 00hazard. É muita gente renovando o sub, então talvez eu não consiga responder todas as pessoas que estão renovando o sub, tá, rapaziada? Mas é nós, tamo junto, mano. Um beijo pra todo mundo aí. Vamos que vamos. Tropa do Gargo tá na pista e já era. Demorou, família? Dentro dele. Aquele papo de ecoar pra bot, né, com nós, cês tão ligado, né, mano? Pra cima, vamos ver. A cara de doido dele. Calma aí, deixa eu só arrumar a câmera aqui. Aí, muito sub sendo renovado. Obrigado, Geraldo, que tá renovando o sub aí, tá, rapaziada? Tamo junto, mano. Eita, porra, o quebra. É quase que ele dá TK no maluco do Coringa, mano. Devia tá com ele, né? Ó, all time, all time. Nossa Senhora. Chegou o carro do cara. Chegava com tanta saudade do RP de casal com o Paulo O menor que três. Menor que três é a grota, caiu, RML. RML. Tá o Paulinho matador de rolas. Não, não... Caralho, olha. Esses dias que eu fui fora mudaram muitas coisas, então, mano. Até o Paulinho matador de rolas temos, rapaziada. Que situação, mano. Uma passagem pro rio, por uma mamada, quem que é? Vamos levar ele lá em Grape, onde tem bagulho das vacas que eu quero bater Aqui no estábulo meu, pô